Ô Alfredo, derradeira aí do pulseira de prata, Alfredo. É, Israel. Presídio de Segurança Feminino de Três Lagoas acabou presenciando aí um fato que não é inusitado. Infelizmente, é rotineiro. Uma mulher tentou adentrar no Presídio de Segurança Média Feminino, durante o final de semana, no horário de visita. Iria visitar uma familiar que estava presa. Mulher essa que estava com aproximadamente 600 gramas de maconha anexadas ao corpo. O caso foi descoberto após essa visita ser passada ali pelo scanner corporal, aonde apontou esse corpo estranho e, é claro, a mulher foi indagada. Questionada sobre o fato, tentou negar primeiro, mas, após ser confrontada com as imagens do scanner, a mesma acabou retirando do corpo uma embalagem com um tablete de maconha. Questionada sobre qual interna iria receber esse entorpecente, a mulher desconversou. Apenas disse que receberia o dinheiro para entregar essa droga para uma interna dentro daquela instituição. Mulher essa que recebeu voz de prisão foi levada para a DEPAC, autuada em flagrante e voltou para o Presídio de Segurança Feminino, aonde iria visitar uma interna para ficar de vez após ser flagrada com esse entorpecente no final de semana, Israel.